Você gostaria muito de apertar o botão e, pá, começar no 80 graus e ficar lá em 80 graus o seu forno micro-ondas. Isso é o que você gostaria. Mas, na verdade, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte. Ou ele vai subir lentamente ao longo do tempo. Até se aproximar. Do 180. Então, aqui é a linha do 180. Vou desenhar de novo. Ou ele vai fazer isso. Ou ele vai fazer isso aqui. Ele vai subir rapidamente para 180 e vai passar. E depois vai descer. Vai passar. E vai descer. E vai ficar oscilando por aqui. Qual é a sua missão? Como engenheiro eletrônico. Sua missão é fazer. Chegar no 180 graus o mais rápido possível. Variando o mínimo possível. Porque se você subir lentamente demais, muito lento, vai demorar muito para chegar no 180 graus, não é bom. Mas se chegar rápido e passar do 180 graus aqui, chegar em 300 aqui, também não é bom. Então, a sua missão é chegar o mais rápido possível, variando o mínimo possível. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho certeza que quando você utilizar o seu dispositivo, você criar o seu dispositivo eletrônico, você vai ter que fazer uma função que no limite dessa função, quando o tempo, sua função, temperatura em função do tempo, quando o tempo tenderá infinito, que a gente ainda não tratou, mas eu vou falar de infinito para você, infinito é um tempo muito longo, lá para frente, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, duas horas, três horas, dez horas, uma coisa eu tenho certeza. Você quer que isso seja 180 graus. É ou não é? O que eu estou usando aqui é um conceito de limites para te explicar uma coisa que, eletronicamente, você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer. A pessoa vai ter que apertar um botão, vai ter que chegar naquela temperatura o mais rápido possível, oscilando o mínimo possível, e tem que se manter naquela temperatura. Ao longo do tempo, no infinito. Se você deixar o seu micro-ondas lá eternamente ligado a assar o frango, ele vai ter que ficar eternamente nos 180 graus. Ou seja, quando o meu tempo tenderá a infinito, tem que continuar nos 180 graus. Faz sentido o que eu estou falando aqui ou não? Ou estou falando uma coisa que não faz sentido? Estou inventando uma coisa... Comida, a galera entende. Comida, dinheiro, sapato, terreno. A galera entende.